Pouco mais de um mês depois do incêndio que destruiu o prédio do casarão dos fabricantes, os permissionários do local puderam recomeçar. Os negócios agora estão em um novo endereço, também no centro de Fortaleza. É neste prédio azul, na Travessa Icó, número 112, que os negócios estão sendo retomados. Helenita trabalha há 15 anos com a venda de roupas. A quinta-feira foi de arrumação de boxes para receber os clientes. Com certeza, bons negócios. Aproveitar o final do ano que está chegando e o aquecimento das vendas e tocar para frente. Esse clima de otimismo tomou conta do novo casarão dos fabricantes no centro de Fortaleza. O espaço foi requalificado para receber os 130 permissionários. A gente conseguiu adequar e abrigar as pessoas e aproveitar e é isso, vamos para frente, o que passou, passou e vamos trabalhar. Ao todo, o galpão tem capacidade para receber até 160 lojistas. De acordo com a administração, sorteios de manequins e de mercadorias doadas por shoppings aqui da capital foram realizados para dar suporte, dar ânimo a esse novo recomeço. O antigo endereço, este prédio histórico, ao lado do Mercado Central, foi totalmente destruído após o incêndio no começo de setembro. Da estrutura, sobraram somente as paredes. O fogo queimou mercadorias e apagou o trabalho de anos de muita gente. Logo após a Ixamas, a gente quis logo se preparar e fizemos as reuniões para eles definirem um melhor local para eles, da melhor forma que eles se sentissem bem, que não viessem a ser mais prejudicados do que já foi através da Ixamas. Laíse trabalha no ramo há 20 anos. A empreendedora teve toda a mercadoria queimada. O prejuízo chegou a 200 mil reais. Agora, ela aguarda a liberação de uma linha de crédito especial oferecida pelo Banco do Nordeste. Nós demos entrada no FNE emergencial, a documentação já está toda na mão dos funcionários do BNB, a taxa de juros é quase zero, nós teremos um prazo de 90 dias para o início do pagamento, então é um tempo para a gente poder realmente se recuperar. Seguindo o plano estadual de retomada da economia, o novo casarão dos fabricantes funcionará de quarta a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã até as 5 da tarde, aos sábados das 8 às 5 da tarde e aos domingos das 8 ao meio-dia.